Já de volta do nosso comercial, vamos bater um papo gostoso, descontraído com as meninas, né? Vamos conversar primeiramente com a Deuzi Costa, empresária da loja Deuzi Costa Moda Fitness. Ela já passou por aqui, né? E com a nossa atleta. Vamos conversar com ela, depois nós conversamos com a Silmara, ok? Boa noite. Boa noite, Tamiris. Tudo ótimo. E você, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Um feliz 2022. Pra você também, pra todo mundo que está nos assistindo, né? Que esse ano seja um ano de muitas bênçãos, né? Que a gente possa superar tudo aquilo, aquelas dificuldades que nós passamos o ano passado. Que em 2022 a gente possa superar tudo isso, né, Tamiris? Quando a gente pensou que a coisa ia ter uma calmaria, final do ano... Nós somos fortes, né? Nós somos fortes. Vamos aguentar mais essa. Tudo vai embora logo, logo. Com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Verdade. Eu preciso mandar um beijo aqui, senão eu vou acabar esquecendo, esquecendo. Mas é alguém, assim, que é muito fã do programa da Tamiris, que é o casal, a Fatinha e o Valtinho. Eles fazem pilates sedim, já que nós estamos aqui falando, né, da moda fitness. Um beijo pra você, esse casal lindo, maravilhoso, que não perde o programa da Tamiris. Que Deus abençoe esse casal lindo. Um abraço pra vocês, um beijão, tá? Saúde e paz. Quero mandar um abraço também pro senhor Ademir de Guarapuava, que também acompanha nossos trabalhos. Padre Paulo, que morava em Foz do Iguaçu, que está residindo agora em Guarapuava. Um abraço pro senhor também. É um padre cantor, né? Logo, logo nós estaremos aí conversando com o Padre Paulo também. Vamos conversar, então, com a nossa amiga, Deuzi Costa. E ela patrocinou, né, a Corrida da Silmara Melgaço. Vamos saber de que forma que ela patrocinou a nossa atleta de rua? E daí? Como que foi teu patrocínio? Tamiris, em primeiro lugar, quero, assim, agradecer de coração a sua oportunidade de estar aqui, né? Tem que agradecer. No seu programa, sempre de portas abertas pra gente, pra todos os empresários dessa cidade. Então, quero agradecer de coração o convite, né, de estar aqui. E poder contar também com a participação da atleta Silmara Melgaço. Então, eu vou contar, assim, rapidamente a história, tá? Que tudo que envolve o esporte me motiva muito. Sim. Porque eu sempre fui uma pessoa ligada, né, à educação, ao esporte. Então, isso faz, mexe com a gente quando você vê, você vê alguém que precisa, né, de uma ajuda pra participar de um esporte, coisa que deveria ser algo mais acessível. Então, isso me toca bastante. Foi onde nós, Deus e Costa, Moda Fitness, nós entramos nessa pra poder patrocinar e ajudar a realizar o sonho da Silmara, da atleta Silmara Melgaço. Então, isso pra nós foi, assim, muito importante. Porque, como eu trabalho com roupa fitness, já ligada ao esporte, né, incentivando as pessoas a praticar uma atividade física. Porque o nosso intuito é esse. Não é oferecer, temos, sim, uma roupa de qualidade. Todas as nossas roupas que nós trabalhamos na loja Deus e Costa, Moda Fitness, São roupas de qualidade, roupas tecnológicas. Então, isso facilita, isso potencializa ainda mais o desempenho do atleta quando ele pratica atividade física. Por que, Tamise? Porque são roupas que têm proteção solar, são roupas que têm tecnologia antitranspirante. Se a pessoa transpirar, é uma roupa que tem secagem rápida, que é a tecnologia True Dry. E, em especial, a roupa que nós patrocinamos pra Silmara é uma roupa específica para corredores. É uma roupa específica para corredores. Por que que ela é específica? Depois eu vou deixar a Silmara contar um pouco mais da história dela. E eu vou estar mostrando pra você por que que essa roupa é tão específica. Porque o corredor, principalmente as mulheres, elas precisam de sustentação, um top que tenha altíssima sustentação nos seios, nas mamas. Porque, você imagina, uma prova igual ela participou, é uma hora e tanto, né? Prova de duas horas, provas longas, né? São competições, assim, muito longas. E que exige demais da atleta. Então, ela precisa estar com uma roupa adequada pra ela poder, pra que ela possa, né, ter mais leveza nas passadas. Então, tudo isso vai influenciar no resultado da atleta. Então, quando ela foi na loja nos procurar, né, pra... O que que a gente tinha, né, de roupa esportiva pra ela, né? Eu falei, não, eu vou patrocinar você, me contou a história dela, né, que eu vou deixar pra ela contar, porque tem uma história, assim, comovente, tá? Vai bacana. É, de uma pessoa que, de muita superação, né? Então, ela conseguiu superar um sedentarismo, uma obesidade mórbida, e perder, assim, quilos que só vi até hoje com cirurgia plástica, né, com redução. E ela conseguiu isso só com a corrida, só não, que já é um grande feito, né? Sim, verdade. Com corrida e alimentação adequada. Então, isso mexeu demais comigo, né, eu patrocinei, assim, com o maior prazer, Silmara, né, com o maior prazer, orgulho mesmo dessa atleta, tá? E, assim, dizer pra ela que o que precisar, né, nós estamos ajudando, mas nós vamos buscar também outros patrocínios, porque uma corrida dessa, igual ela foi na São Silvestre, em São Paulo, é uma corrida que não fica barata. Não. Vai hotel, vai transporte. Sim, alimentação. E alimentação, não é só a roupa. É uma alimentação diferenciada. É uma alimentação diferenciada. Então, ela precisa desse patrocínio, né, pra poder continuar representando o Moarama, aí que, no caso, foi só ela, né? Representar o Moarama numa corrida tão importante como é a São Silvestre. Verdade. Então, nós tivemos três participantes paranaenses. Foi Guaíra, Cascavel e Moarama. Duas cidades que eu amo, Cascavel e Moarama, né? Cascavel é onde eu residi 42 anos, então, a gente tem um amor e um carinho muito especial mesmo. Agora, ela é uma atleta diferente. É uma atleta diferenciada. Ela é diferenciada. Que vale a pena investir. Com certeza, também. E, agora, ela, pra São Silvestre, ela precisou de quantas roupas, por exemplo, para esta viagem, para que ela pudesse participar. Para que ela pudesse participar. Então, como foi a primeira vez, nós patrocinamos dois looks pra ela. Aqui é o top e a bermuda. E a viseira, né? Que também é um equipamento que faz muita diferença, né? Porque, por causa do sol, tudo, dependendo da hora, né? O horário. Tem que ser uma viseira apropriada. Não pode ser nada que aperte. Tem que ter a compressão adequada. Se você aperta, dá dor de cabeça, né? Exatamente. Então, tem tudo isso nos equipamentos que o atleta de corrida precisa, né? Verdade. Tanto que você estava falando de uma roupa, é uma roupa que, principalmente pra mulher, né? Tem mulher que tem seio pequeno, tem outras que tem o seio grande. Então, tem que ter uma sustentabilidade legal. Tem que ter uma alta sustentação. Porque, imagina uma atleta ficar correndo uma hora e meia, duas horas, eu não sei quanto tempo que corre, né? São Silvestre. Mas é uma corrida longa, né? De quantas horas? Eu fiz 15 quilômetros, né? Mas é uma corrida que requer resistência. Ela é uma corrida muito difícil, com várias elevações. Então, por isso que eu falo da roupa pra mulher. Exatamente. É muito. São 15 quilômetros. É longe. Então, pra você correr e se sentir segura. Se eu tivesse com outra roupa, eu chegaria no final toda assada. Porque assa, só que essa roupa que ela me patrocinou, né? Da Alten, ela me proporciona fazer os movimentos. E eu mesmo não consigo correr com camiseta assim. Então, no meio da corrida eu saí, porque eu tinha que sair com a camisa. Mas depois eu tirei e coloquei. E não caiu. Porque a roupa tem uma compreensão, ajustou o meu corpo e eu consegui. E eu não cheguei assada. Primeira vez que eu corro e eu não chego machucada. Porque eu já corri 42, já fiquei machucada. Fica assa aqui, assa embaixo do seio, né? Do seio. E eu não fiquei. E me ajudou bastante a roupa. Nos 13 quilômetros eu já tinha feito em uma hora e 17, porém eu tive uma câimbra. A alimentação a gente levou, eu e as três meninas, porque é caro. E você não pode estar comendo, igual você disse, qualquer coisa antes da corrida. Eu estava em outro estado, né? Diferente de você estar em outra cidade. E o calor também. Então a gente levou a comida, tudo na bolsa térmica. A gente fez alimentação apropriada. Tudo fitness também. Mas a roupa que ela me proporcionou, ela me ajudou muito. Porque me deu mais leveza e eu consegui fazer... De 22 mil pessoas que eu corri na geral, eu cheguei em 1220. Uma colocação boa. Porque é a minha primeira São Silvestre, né? Nem eu, assim, eu acreditava que eu tinha potencial, mas eu saí muito lá atrás, né? No meio daquelas pessoas, muita gente, muita gente fantasiada, atrapalha na hora de você... Pra você ter o seu desempenho na corrida. Então, assim, eu agradeço imensamente por ela ter me ajudado. Eu não teria condições, porque a corrida realmente ela é cara, né? Ela tem os valores caros. E, assim, deu pra ir. É um sonho que todo atleta tem, porque a São Silvestre é a corrida mais importante da América Latina. É uma corrida com muita importância, tanto no meu currículo como atleta. E também pra todo mundo que quer correr, mesmo que é a primeira vez ou não. A São Silvestre, ela dá a oportunidade pra pessoa correr e participar entre os melhores do mundo, né? Verdade. Bom, eu vou conversar com ela depois, eu vou terminar aqui meu bate-papo com a Deuzi. Depois a gente vai saber um pouquinho mais da Silmara. Deuzi, a sua loja trabalha com uma marca só? Nós estamos, Tamiris, nós iniciamos com uma marca, que é a Caju Brasil, né? Que é uma marca, ela é internacional. Você continua com a Caju, então? Continuo com a Caju Brasil. Inclusive, a Caju Brasil tem crescido muito. Ela está em 72 países, inclusive nos Emirados Árabes. Então, a marca, assim, de grande potencial, que atende todas as necessidades do atleta. São roupas muito tecnológicas, são roupas, assim, que tem, que potencializa, de fato, o desempenho do atleta. Mas nós estamos agora também com essa marca, que é a Alten, que é a roupa que nós patrocinamos a Silmara, que é uma marca especializada em corredoras. Então, a marca que ela veio para o Brasil, ela é um americano, mas quando ele chegou no Brasil, ele já tinha essa marca lá, mas ele viu que aqui não tinha um equipamento de corrida que adequasse às necessidades do corpo feminino, né? Da brasileira, no corpo da brasileira, para que ela desempenhasse bem a corrida. Então, ele adaptou, fez algumas adaptações, e hoje nós temos aí essa maravilha dessa roupa aí da Alten, né? Estamos também com a Colt, a Colt Sport, também, que é uma, não precisa nem falar, né? Da qualidade, né? Verdade. Da tecnologia e qualidade da Colt. E Rola Moça também, que é uma marca, assim, muito conhecida. Não são marcas, assim, que temos também roupas para ciclismo, né? Não temos só atividade física, nós temos para ciclismo também, temos roupas de balé. Então, está bem completa a loja Deus e Costa Moda Fitness. Pois é, você está em novo endereço, né? Estamos em novo endereço, gente. Nós estamos localizados agora no espaço maior, né? Ficou um espaço maior, com um detalhe, assim, muito importante em Marama hoje, que é estacionamento privativo. Então, você chegou em frente à loja, tem estacionamento, pode colocar o carro na frente da loja, que você, olha, está tranquilo, não se preocupa com a questão do estacionamento. Então, nós estamos localizados na Avenida Paraná, número 6103, que é logo abaixo do supermercado Cidade Canção. Antes de chegar na chuperia de Vino Moucho. Então, é muito fácil de encontrar, Tamiris. Agora, nós vamos conversar com a Silmara Melgaço, ela que é corredora de rua, e ela tem uma história bem interessante. Ela já veio no programa, ela já contou essa história, mas quem não assistiu, né? O dia que ela contou a história, então agora ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela. Como que era antes dela ser uma atleta de rua? Vamos lá, então? Boa noite, Tamiris. É um prazer estar aqui também, agradeço. É, antes eu pesava 120 quilos, eu era sedentária, não fazia nenhum tipo de atividade. Pesei 10 menos que você, só. Não fazia nenhum tipo de atividade, não pensava em correr, mas eu tinha vontade de eliminar toda essa... Não era confortável a gordura? Essa gordura, não. Pra mim não era confortável. Então, eu vi várias reportagens também sobre a corrida de rua. Eu não era corredora na época, mas foi o que me ajudou a começar, né? Comecei umas leves caminhadas, e aí eu comecei a tentar correr, e também fiz exercícios físicos na academia, fiz também nas praças, né? Como eu já contei, com a família Escadaria. Mas a corrida foi o que me levou a impulsionar, né? A ter aquele foco pra emagrecer mesmo. E eu comecei a eliminar bastante peso, e aí eu consegui eliminar, né? Hoje, atualmente, eu eliminei o total de 64 quilos, né? E em 2019 eu comecei a participar de corridas de rua, e aí foi me motivando mais ainda, porque eu fui superando os KM, os tempos na corrida, mas eu sempre corri com a roupa que eu tinha em casa, porque eu não tenho, né, eu não tenho acessibilidade, assim, eu não tinha pra comprar roupas, né? E depois, né, esse, o ano passado, eu conheci pessoalmente a Deuzi Costa, porque eu já conhecia ela, e aí eu conversando com ela, contei a minha história pra ela, né? Eu não tenho muita ajuda pra poder correr, e eu gosto de correr em corridas importantes, né? Não que todas as corridas com atleta é importante, mas eu gosto de me desafiar. E eu passei a ir pra outros estados, não correr só em outras cidades aqui no Paraná. E aí eu fui pra São Paulo, e aí eu consegui a ajuda dela, esse patrocínio que, pra mim, me ajudou muito, porque eu não ia ter possibilidade. E quando a gente corre, machuca a roupa, né, devido à quilometragem, aos quilômetros, né, muito a quantidade. É geralmente bem quente. É, eu corro 42, agora fiz 15, que não é maratona São Silvestre, é uma corrida de longa distância, mas tem que ter muita resistência. E muita subida, então, ela me ajudou. Eu corri antes dessa corrida que a Deuzi me patrocinou, eu corri em Cascavel. Eu me machuquei bastante, era 7 quilômetros só, mas eu me machuquei, porque é a que assa, né, você pode ver que a roupa que ela me proporcionou, ela dá sustentação, e você não passa a se preocupar. Ela tenta, Mires, é uma almofadada aqui, olha, consegue ver? Ah, sim, sim, sim. É uma almofadinha que isso aqui, se não tiver no top, a atleta machuca, raspa, sabe, com a fricção do movimento. Então, isso aqui vai acontecer que vai machucar. E eu já havia procurado, assim, em vários lugares, com várias pessoas, um patrocínio pra me ajudar, porque não é barato pra ir. E daí eu encontrei as três atletas, né, eu conheci elas, de Guaíra e de Cascavel, e a gente combinou de ir as três juntas, porque uma era o nosso sonho e outra que é bem caro. Então, a gente combinou de dividir o hotel, e aí nós levamos as comidas, né, a Cleusa de Cascavel, ela cozinhou as comidas, a gente colocou nas bolsas térmicas e levamos. As três são casadas? As três, não, a Almir é separada, só eu que sou casada mesmo, mas elas correm também maratona, e a gente até combinou de ir novamente esse ano e passar o seu ventre juntas e vamos representar aí a cidade. Legal é ver, assim, todos são histórias de superação, né? Sim, é verdade. É, mas assim, a ajuda que ela me deu, pra mim, eu enfatizo bastante, porque é importante o atleta ter uma ajuda, porque a gente consegue correr, a gente tem o físico, tem a técnica, tudo, mas a gente precisa também de uma ajuda, né, e só de ela ter me ajudado essa roupa, assim, não só porque o equipamento é apropriado também pra correr, mas também me ajudou, assim, na beleza, eu me senti bem, e daí eu ficava... E focar na minha corrida, e representar uma arama, com a marca boa, com a marca boa, e eu amei, assim, foi... Quantos atletas você sabe, mais ou menos? Aham, eu corri entre 22 mil atletas, eu corri na colocação geral, né, e aí eu fiquei em 1.220 na colocação, porque era muita gente, pra você, eu queria correr lá na frente, né, mas pra você correr lá na frente, ela tem um custo de 800 a 900 reais em São Silvestre. Ah, é sério? Sim. Ah, que eu corri é 210. Quem tem dinheiro sai na frente. É, mais ou menos. É a importância do patrocínio, não só da roupa, né, a gente tem potencial pra correr, mas se tivesse uma ajudinha a mais, a gente poderia levar até o nome da cidade mais ainda, né, lá foi falado o nome de um arama, mas eles televisionam, eles cortam algumas coisas, né, então, os lá da frente, sai primeiro, sai 15 minutos na frente, a gente saiu 7 e 25, mais ou menos, a gente saiu 8 e 5 da manhã, mas lá atrás com aquele monte de gente. Mas eu já me senti vitoriosa, porque eu não imaginava que eu ia chegar com 1.220. A corrida de número 96. Isso, uma corrida internacional, né, e também nesse meio dessa pandemia, né, a gente se protegendo, porque você tem que sair e voltar com a máscara. Quem treinou fica no meio daquelas pessoas com máscara, tem gente que não consegue, né, mas eu consegui ficar a maioria do tempo, eu não tive nada, eu cheguei de viagem, eu fiquei em casa pra ver alguma coisa, daí eu não tive nada. Mas quem você cuidou também? Sim, eu sou, lá só entrava quem tinha vacina, tudo certinho, mas a Deuzib me deu uma grande força aí. A sua próxima corrida é quando? É em abril já na Internacional de São Paulo também. São Paulo? É, essa eu fui, eu não paguei, eu ganhei o patrocínio da IASCOM, da mesma empresa que organizou a São Silvestre. Porém, eu vou tentar ir, porque eu ainda tenho a passagem, tenho as coisas que eu tenho que tentar. Não, já facilita bastante pra você. Sim, já facilita, sim, a corrida já facilita bastante e é um mérito, né, eu ter ganhado essa corrida, porque eu tive que disputar entre 700 atletas pra poder ganhar essa corrida, né. E aí eu ganhei, agora vamos lá em abril, né. Porque você ganhou, então. Eu ganhei. Você ganhou, então, você teve o presente, então, pra correr agora no mês de abril. Eu fiquei em terceiro lugar, né, numa disputa que teve da ISIS, e aí tinha essa premiação aí, que era a corrida pra Internacional de São Paulo, que agora em abril, era pra ter acontecido em 2020, devido à pandemia foi adiada, mas agora tá confirmado pra abril. Nossa, se é uma corrida Internacional, imagina só quantos atletas e... É, essa é Internacional. E quantos países também. Ela é uma maratona, mas daí eu ganhei só 5KM, eu vou fazer os primeiros 5KM, mas eu represento lá o Paraná. É 5KM lá? Essa é só 5KM, mas ela é uma maratona, tem pessoas que vão correr mais, né. Vai ser, não fica difícil. Você, Silmara? Sim, dá pra correr, sim. Tem atleta lá que vai correr, 42, 21. É assim não, tem que se preparar bastante, não é assim não. Tem, tem que estar bem preparada. Dá pra correr. Verdade. Quando você participa de uma corrida, como você participou da Internacional de São Silvestre, você come o que antes? Um dia antes a gente tem que comer macarronada, a gente come macarronada, mas numa quantidade exagerada, né, uma quantidade menor pra dar energia. Mas durante o dia a gente come assim, o pãozinho que a gente mesmo faz, que a gente fala que é um pão, mas a gente que inventou, né. É com ovos, granola, vai chia. Vai ser também o fácil. Você gosta muito? No dia antes a gente usa bastante grãos, né, carboidratos bons e a gente come isso durante o dia, os carboidratos bons, um dia antes da corrida. No dia da corrida de manhã a gente come também, mas é tudo o que a gente faz, né, no meu caso a gente que faz, porque eu não tenho como pedir pra alguém preparar pra mim. Então a gente faz e leva, mas é isso, é um pãozinho com ovo, é um cafezinho. Mas eu acho isso super bacana, sabia? Banana. O próprio atleta preparar a sua alimentação. Sim, a gente leva pronto. Porque ele sabe de que forma que isso tá sendo feito, né, com proteína, o carboidrato, tudo. Com proteína, carboidrato. Você come muito ovos também ou não? Ou você é aquela atleta que é reduzido os ovos? Eu como ovos, mas só após a corrida, antes da corrida, eu como carboidrato que dá energia, absorção rápida, que é banana, farinha de aveia, farelo de aveia. Os atletas comem banana, né? São tudo macaquinhos. Gente, eu sou uma macaca também, porque gosto de banana. Eu gosto de comer banana todos os dias, com aveia e mel, amo, gosto muito. Proteína e gordura boa a gente come depois da corrida. Agora, e água? Vocês estão tomando, enquanto estão correndo, as pessoas estão servindo vocês de água no caminho ou não? A gente toma 6 litros de água um dia antes. Porque levar garrafinha atrapalha. A gente tomou de 4 a 6 litros de água um dia antes. No dia da prova, é a organização que coloca a água. Por exemplo, da São Silvestre, foi a cada 2 quilômetros tinha água. Mas é muita gente, tem vezes que dá pra pegar, tem vezes que... Talvez, eu falo assim, não, vão ter vontade de ir ao banheiro e não tem como, né? Não tem como. Mas só que tem um porém também. A pessoa que transpira bastante, que está correndo, está transpirando e toma água, ela não tem tanta vontade de ir no banheiro. Porque ela já está colocando pra fora a água. Um dia eu fiquei muito assustada. Quem acompanha a minha vida sabe, eu tenho um rim só. Então, eu estava em viagem e tomando minha água normal, né? Mas estava quente, quente aquele dia. E daí eu falei assim, puxa vida, eu estou indo pouco no banheiro. Liguei pro meu urologista que moramos, né? Falei assim, doutor, está assim e assim. Daí eu falei assim, não. É que está muito quente. Então é por isso que você, né? Não vai tanto no banheiro. Não bebe muita água no dia da corrida. A gente só molha a boca mesmo pra poder esfriar. Porque a boca resseca, né? É. Alguns molham o pescoço, a cabeça aí depende do atleta. E só molha a boca e joga o copo e vai embora. Terminou a corrida, um balde de água e muita corrida. Terminou a água, a banana, a maçã e melancia. A banana você come o quê? Alongamento, alongamento. Alonga depois que come também. Alonga depois que come. Alonga depois que come. Sempre é importante. Você come a banana, maçã, prato ou ananica? Ó, qualquer tipo de banana. A questão é a quantidade, né? Então você tem que ver a quantidade que você tem costume. Ela tem mais energia. É, mas você vai correr e você vai... Isso é indiferente. É. A questão é a quantidade, né? Porque às vezes você não está acostumado a comer muita coisa antes de correr. Então assim, é, basta você comer o tamanho de uma banana ananica, a banana até você parte, né? Porque você vai colocar farelo de aveia ainda, aquilo dá sustento. A sustância, né? Exatamente. A hora que você come, você já sente que está cheio. Aí você espera mais ou menos meia hora para poder sair para correr, né? Meia hora, 40 minutos. Ótimo. Antes ainda. Bom, eu vou deixar você à vontade para você deixar aquele recadinho para o pessoal aí que acompanha você. que não sabia que ela foi correr a São Silvestre, uma corrida internacional de número 96. Então a Silmara agora vai deixar um recadinho aí para vocês. Eu gostaria primeiramente de agradecer as Lojas Deus Incosta que me ajudou bastante e para mim fez um significado muito, muito, muito grande. A São Silvestre é uma corrida que eu sempre tive o sonho de ir, mas o que me ajudou também foi levar o nome de Humuarama para outras cidades. Isso é o meu sonho de sempre estar levando, porque eu consegui eliminar a minha obesidade aqui. Então eu não tenho... isso foi com o meu esforço também, mas a cidade me trouxe novos ares, o esporte. Então eu tenho muita gratidão. Então, quando eu vou correr, eu gosto sempre de falar que eu moro em Humuarama e levar o nome de Humuarama. Só uma perguntinha para você, para a gente encerrar. A prefeitura ajudou? Não, eu não tive ajuda de nenhum órgão urbanamental, mas teve uns amigos que me ajudou, né? Tem a treinadora que me ajudou também, a Martinha, ela me ajuda, ela me treina, ela fica na Família Escalaria, né? Na Praça do Papai Noel, e aí ela me ajudou bastante nisso, mas eu gostaria sim de ter um incentivo da prefeitura de Humuarama, porque eu quero levar o nome de Humuarama ainda para uma cidade. A atleta da cidade, onde leva o nome da cidade, né? Quem sabe ano que vem eles estão colaborando. Que Deus abençoe e parabéns mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade que seu programa está, para a gente poder estar mostrando os bastidores do corredor, que precisa sim da ajuda de várias pessoas e essa empresária de Humuarama tem um coração enorme. Obrigada. Deus, obrigada a você também, que Deus abençoe. Nossa, eu agradeço também, mais uma vez, a oportunidade. Parabenizar a Silmara, dizer assim, que é um orgulho, né? Ouvir uma história dessa. Isso é uma história muito inspiradora. Você viu o que ela colocou sempre? Foco, determinação, força de vontade, superação. Então, tudo que está ligado à saúde, qualidade de vida, então é isso que a gente quer. Exatamente. Não é só vender uma roupa. Nós queremos incentivar, em especial, as mulheres, não importa a idade, como você me citou, que sua mãe está com 82 anos, retomou a academia. Então, é isso que a gente quer. Qualidade de vida, saúde. Nós queremos envelhecer bem. Eu falo que eu não tenho problema nenhum envelhecer. Só que eu pensei que eu quero envelhecer bem e com saúde. Exatamente. Que Jesus abençoe. Obrigada. Eu vou, então, para o comercial e volto na minha cozinha, já já com vocês.